Para você que está se perguntando, será que o curso de francês método afrancesados funciona? Será que é para mim? Será que eu vou conseguir dominar o francês da vida real? A resposta é, não, não vou dar resposta, porque com certeza a gente acredita no nosso método e vou te dizer que o método funciona. Então, claro que a gente vai te dizer que o curso de francês método afrancesados funciona, mas como você está se perguntando, ou talvez conheça alguém que está se perguntando e a gente é parcial para falar sobre isso, sejamos sinceros, é melhor que você escute de outras pessoas se o curso funciona realmente. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Bruna. Eu me chamo Antônio Pachan, eu tenho 68 anos. Eu me chamo Yves, eu tenho 31 anos. Eu moro em Paribas, no Brasil. Eu moro no Brasil, mas eu moro em New York. Eu moro em Almeria, na campanha de São Paulo. Eu moro em Vilavel, na cidade de São Brasil. Eu sou médico. Hoje eu moro em França, mas quando eu moro em França, eu não falo em todo em França. E é por isso que eu comecei a ver as vídeos sobre o YouTube. E eu encontrei os cursos com Emilio Roberta. Eu comecei o curso de França a partir de zero. O objetivo é de aprender a língua francesa e de poder viajar tranquillamente, mas também de ler e de compreender as receitas da gastronomia francesa, que são muito importantes para o meu trabalho. Meu nível era zero, completamente nul, em fato. E foi verdadeiro que quando eu guardo os filmes, as séries, eu escuto de música, eu falo com os jovens da rua, eu entendi todo o tempo as expressões e os contos que eu aprendi no curso. A dificuldade era manter uma discussão em França e era quase impossível de seguir as conversas de um grupo. É por essa razão que eu comecei a fazer os cursos de França e Método Afrançaisado há três meses, ou quase quatro. Mesmo que eu continuo a estudar as etapas do curso hoje, é notável como eu falo o francês de melhor e com confiança. J'ai sempre estudiado o francês. J'ai estudiado muito de grammaire, verbo, pronome, adjetivo, etc., etc., durante várias anos, em Porto Alegre. Antes, eu devia pensar o tempo de falar. Quels mots, quels verbo utilizar o francês? E se eu não me engano, eu não me engano de falar francês. Hoje, eu penso em francês. E eu posso falar mais facilmente. Eu me confio em mim. Eu me confio. Eu sou um dentista, e antes, o único que eu conheci era o sim e não. Eu me abonço a Roberta e Emile desde 2018, quando, acima, eu assisti a vídeo 23 coisas que não deveríamos fazer em França. Vanuatu é um país trilingue. Aqui, nós falamos inglês, francês e bichlama. E para mim, que nunca pensava falar francês, agora eu posso realmente entender a língua. A francês do, eu me ajuda muito a ter confiança. E meus amigos são realmente surpreendidos de minha evolução em francês em apenas 3 meses. É legal, hein? É super. Eles adoram quando eu digo algo. Obrigado muito aos francesados. Eu trabalho em um barco de barco de barco. Eu sou servida. E eu falo muito sobre o barco de barco de barco, porque há muitos quebecois e franceses. Eu sou muito feliz. Eu realmente, eu sou feliz por saber falar e agradecer a tua métodidade. E eu recomendo a todos os que eu conheço. Obrigado. Encore uma vez, obrigado. Em setembro, eu decidi de fazer o Céphémia. E por três meses, isso me faz realmente prazer. Agora, eu posso entender, eu posso ler e falar coramente. Eu posso cantar em francês. E eu penso que, na próxima, eu posso viajar à Paris para visitar meus amigos. E eu posso falar em francês com eles. Quando eu comecei o curso, o curso francêsado, eu sabia como me apresentar e como dizer que eu não sabia falar em francês. E depois do curso, eu posso ouvir a música em francês e cantar com ela. Eu posso entender os filmes em francês sem os sous-titros. E eu posso também fazer essa video, tudo em francês. O curso francêsado, é uma incrível maneira de aprender o francês. Roberto e o Emile, eles te dão todos os usos para ser confiante, para fazer um plano de estudos. Eu sou muito feliz com o meu progresso em francês. E falar francês me permite me comunicar com meus amigos e seus amigos. de ler livros, de ouvir de música, de me plonger em uma nova cultura. Eu sou muito feliz para aprender mais e para viajar em francês um dia. E hoje, é com grande prazer que eu comecei a falar sobre esse maravilhoso curso. Ele me ajudou muito a elogiar meus horizons e meus rios. A método é genial. Antes de conhecer o curso francêsado, eu pensei que era impossível de falar um palavra em francês. E hoje, eu posso entender a pronunciação e repetir com facilidade. Eu sou muito feliz de entender a língua francês. E você também pode ter essa incrível experiência com Roberta e Emile. E depois, eu sou muito feliz porque, para mim, era impossível de aprender o francês. E com a método de francês, é mais fácil. Então, eu decidi fazer o curso em língua privada. E depois, você e eu, eu comecei a falar, eu compreendi muito bem. E, assim, eu quero agradecer Emile e Roberta por toda a atenção. E muito obrigado. Eu descobri o curso francêsado através de meu irmão, que me deu de me envejear com o couple Emile e Roberta. Eu nunca pensei que, um dia, eu poderia aprender o francês e de certa forma, de ver um computador. Então, eu descobri que há muitas coisas que nós não temos a aprender em um curso de francês tradicional. Hoje, eu sou muito feliz de falar e entender melhor a língua francês. E eu posso enviar um truque de couple Emile e Roberta. É formidável. Hoje, eu não tenho necessário de sous-titra e eu sou à l'aise em várias situações. E o mais importante para mim, é que eu posso me expressar bem para meus próximos. Obrigado muito, Roberta e Emile, para me fazer acreditar que falar francês pode ser fácil. E também para me convencer que todas as regras podem ser aprendidas naturalmente. Eu sou realmente feliz com a minha evolução e os cursos de métodos de francês. E eu tenho hâte de saber o que o futuro me reserva. Você não tem noção de como a gente fica feliz com isso? Você não tem noção de como para a gente receber esses vídeos, rever esses vídeos dos nossos alunos falando francês é um grande motor para a gente, é o que faz a gente realmente acordar todos os dias com um sorriso no rosto, sabendo que o nosso trabalho está trazendo frutos, está realmente transformando vidas. E a gente decidiu fazer esse vídeo diferente aqui no YouTube para você que quer aprender francês, que quer falar francês, que está afim realmente de dominar o francês da vida real, para que você se sinta motivado, você perceba que você também é capaz, que se você quiser entrar no curso de francês, método afrancesados, a hora é agora, porque as inscrições estão abertas. Então, se você quiser se inscrever, só é clicar no izinho e a gente se vê lá do outro lado. E se você não quiser entrar no curso de francês, método afrancesados, agora ou nunca, para você saber que o método afrancesados funciona mesmo, então continua com a gente aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. A gente quer ver vocês falando francês. À très bientôt! Salut! Salut! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho